Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia, mais uma tiragem, gratidão a todo mundo que aqui está Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Nosso WhatsApp para participar da promoção é 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Jogamos buzos, tarô e também em baralho cigando, esse é o canal Enigma do Oriente O nosso tema hoje é o que você significa na vida dele ou na vida dela Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que você significa na vida dele ou na vida dela Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, São Pedro Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, Santo Antônio Para quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza aí a sua vida, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir O que você significa na vida dele ou na vida dela Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida O que você significa na vida dele ou na vida dela, pessoal Mentaliza a pessoa aí e adapte a sua situação Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva O que você significa na vida dele ou na vida dela Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos descobrir O que você significa na vida dele ou na vida dela Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua, adapte a sua situação Assista o outro montinho Ou faça uma consulta com a sua energia Pessoal do montinho número 1, do montinho da Nossa Senhora Aparecida Desde já, coloque nos comentários o seu nome O nome da pessoa que você gosta e os seus pedidos Para que a Nossa Senhora abençoe a sua vida e abra os seus caminhos ainda mais Bom, o que você significa para essa pessoa aqui do número 1? Você significa para essa pessoa uma energia de amor Uma energia de alegria Você representa para essa pessoa Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa capaz de transformar a vida dela Quando você está perto, tudo o que está ruim fica bom Tudo o que está mais ou menos fica bom Essa pessoa entende que a sua energia é uma energia de sucesso Essa pessoa entende que você é uma pessoa que sempre ajudou ela E essa pessoa tem uma gratidão por você Mesmo sem demonstrar Essa pessoa aqui entende que você significa para ela alegria Você significa para ela as recordações boas Essa pessoa ainda tem apego a você Para muitos que estão separados Essa pessoa tem vontade de reviver uma história com você ainda Essa pessoa tem sentimentos por você São sentimentos reais E ela está realmente muito apegada a você Ela lembra muito das coisas que vocês viveram E hoje ela vibra uma energia de harmonia no relacionamento Ou seja, uma harmonia com você Você significa bastante coisa para essa pessoa Mesmo ela sem demonstrar tanto Essa pessoa aqui, ela acredita Que o melhor dessa situação de vocês ainda está por vir Essa pessoa aqui, ela acredita num reviravolta Ela acredita num encontro ainda entre vocês Onde as coisas podem se resolver por si só Essa pessoa aqui, além de tudo, tem muito desejo em você ainda, tá? E ela acredita ainda que um dia será recompensada Por tudo isso que sente Por quê? Essa pessoa tem um apego enorme a você Te deseja Pensa em você Gostaria de ter um encontro íntimo com você Ou seja, essa pessoa pode estar fazendo qualquer coisa da vida dela Mas ela não consegue te esquecer Você traz uma confusão mental muito grande Aonde essa pessoa fica relembrando muito Do tempo que vocês estiveram juntos, tá? E quando ela foca Quando ela fica pensando nisso Naturalmente Entendo o que eu vou falar Naturalmente Essa pessoa, ela fica com desejo em você É uma coisa natural Ela pensa em você Aí vem vibrando o desejo nela Desculpa, pessoal E esse desejo Vai trazer coragem pra essa pessoa, tá? Agir Ela vai agir movida por esse desejo que ela sente por você Eu vejo que os impulsos ela não consegue controlar E pra quem está separado Pra quem está afastado Haverá sim uma procura Dessa pessoa em relação a você, tá? Existe muito desejo E essa pessoa hoje está com muita, mas muita sabedoria Sabe o que é melhor pra ela E quando ela pensa no que é melhor Ela pensa em você Ou seja As intenções dela com você hoje É uma intenção de reconciliação É uma intenção de harmonia Essa pessoa hoje Entende que você significa pra ela O mundo ainda, tá? Veja essa pessoa querendo conversar com você Querendo te procurar Querendo trazer alguma notícia sua E ter notícias suas também Haverá uma comunicação entre vocês Isso aqui é inevitável, tá? Essa pessoa quando se afastou de você Se afastou sentindo amor Essa pessoa tem amor por você Essa pessoa aqui Quando pensa em você Ela quer deixar o passado pra trás Os problemas E quer uma concretização De ter uma estabilidade com você Por quê? Porque longe de você Essa pessoa não fica bem Ela vibra uma energia de um arrependimento Aonde faz ela ficar muito presa A você ainda Aonde ela fica lembrando Dois acontecimentos do passado Do que podia ter evitado Entendeu? E com isso Essa pessoa acaba ficando mal Depois Por quê? Porque essa separação Foi alguma coisa que a pessoa fez Por orgulho Não foi por vontade Não foi por amor Foi só pra mostrar O que poderia fazer E hoje tem um arrependimento grande Tá? Adapte a sua situação Que é uma tiragem pra várias energias Não tem como Combinar com todo mundo Mas pra você Mas pra você que tá Separado dessa pessoa Distanciado Essa pessoa entende Que você significa Muito pra ela Você significa O amor verdadeiro Você significa A alegria A felicidade O amor A plenitude Em si Ou seja Suas energias São muito importantes Pra essa pessoa E ela sabe disso Melhor do que ninguém Entendeu? E por isso Que ela tem esse carinho Tão grande por você E não consegue Te esquecer E haverá sim Uma comunicação Entre vocês Pode esperar Que aqui é fato Coloque o seu nome Nos comentários Para que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe a sua vida Traga melhoras Traga prosperidade Traga saúde Pra você Tá bom? Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista Outro montinho Ou participe Da promoção De O Respondo As 5 Perguntinhas Via áudio Pelo Whatsapp Gravação de áudio Whatsapp É o 2198 655 6776 Somos do canal Enigma do Oriente Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigante Vamos agora Para a opção Número 2 São Pedro Mentaliza Sua situação E vamos ver Aqui agora A energia De São Pedro A opção Número 2 O que você Significa Para essa Pessoa Tá pessoal? Mentaliza Essa pessoa Que você gosta Traz a energia Dessa pessoa Para cá Lembrando Lembrando o canal Enigma do Oriente Vamos ver o que Que você Significa Para essa Pessoa Carta 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 Virou Vamos ver o que Que você Significa Para essa Pessoa Opção Número 2 Para quem Já teve Relacionamento Tá pessoal Opção Número 2 Para quem Já teve Relacionamento Com essa Pessoinha Vamos ver O que Que você Significa Para essa Pessoa Salve São Pedro Quem gosta De São Pedro Coloque Nos comentários Vamos ver O que Que você Significa Para essa Pessoa Aqui Com a Energia De São Pedro Pessoal Do Número 2 Que Escolheu Opção São Pedro O que Você Significa Para essa Pessoa Bom pessoal Aqui Está muito Claro O seguinte Essa Pessoa Uma pessoa Que quando Ela pensa Em você Ela pensa Numa segunda Chance Tá De cara Ela pensa Nisso Essa Pessoa Pensa Numa segunda Chance Pensa Em equilibrar As coisas Entre vocês Essa Pessoa Aqui Tem Amor Por você 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 Representa Para ela Estabilidade Felicidade Celebrações Você Representa Para essa Pessoa Amizade Um amor Uma alegria Merecida Ou seja Essa Pessoa Entende Que a História De vocês Ainda Não Acabou Entendeu Essa Pessoa Entende Que essa História Não Acabou Essa História Não Acabou Ela Acredita Que vocês Ainda Podem Ficar Juntos Então Isso Aqui Aparece Muito Forte Que Essa Pessoa Vai Lutar Por Você Essa Pessoa Vai Lutar Por Você Vai Se Dedicar A Você Porque Ela Pretende Ter Essa Segunda Chance Que Ela Tanto Deseja Haverá Um Destrave Nessa Situa Aqui Por Que A Pessoa Entende Que Você É Uma Pessoa Que A Completa Você É Uma Pessoa Especial Você É Uma Pessoa Que Quando Ela Pensa Em Você Ela Pensa Com Energia De Amor Uma Energia De Resolução Das Coisas E O Significado Que Você Tem Na Vida Dessa Pessoa E Para Essa Pessoa É O Amor Aqui Essa Pessoa Hoje Ela Quer Entrar Em Contato Com Você Ela Deseja Consertar As Coisas Ela Fica Pesquisando A Sua Vida Para Saber O Que Você Está Fazendo Entendeu Essa Pessoa Entende Que Ela Tem Que Agir Com Honestidade Com Clareza Com Você Ela Quer Conversar Com Você Para Te Dizer Sobre Os Sentimentos Dela Que São Apego Excesso De Apego Ela Não Te Esquece Ela Quer O Encontro Ítimo Com Você Tem Muita Ambição Em Você Ainda Pensa Demais Em Você Por Isso Que Você Acaba Pensando Nessa Pessoa E Veja Aqui Que Essa Pessoa Tem Até Ciúmes De Você Entendeu Por Isso Que Eu Vejo Aqui Que Ela Vai Querer Uma Segunda Chance Está Muito Forte Essa Energia Você Para Essa Pessoa Foi A É Uma Pessoa Que Ela Não Gosta De Demonstrar Fraqueza Entendeu Como Essa Pessoa Não Gosta De Demonstrar Fraqueza Fica Essa Queira De Braço Entre Vocês Mas Eu Vejo Aqui Que Virá Um Momento Favorável Onde Vocês Vão Ficar De Bem E As Coisas Vão Se Resolver Sim Ou Se Objetivo De Vocês Vão Ser Alcançado Que É Ter Uma Afinidade Novamente E Aqui A Carta Nove De Ouros Fala Que Você Vai Ter Exito E Felicidade Sobre Isso Aqui Essa Pessoa Vai Querer Sim Compromisso Com Você Ainda Para A Onde Será Um Relacionamento Com Mais Segurança Porque Tanto Você Como Essa Pessoa Estão Sofrendo Um Pelo Outro Só Que Existe Um Orgulho No Meio De Vocês Mas A Carta Três De Vocês Aí Que Vocês Vão Ter Sucesso Vai Ter Uma Estabilidade E Vocês Vão Superar Sim As Dificuldades E Vão Terminar Juntos Vão Ficar Juntos Haverá Uma Transformação Da onde Vai Florescer A Vida De Vocês Juntos Entendeu Se A Pessoa Está Disposta A Se Dedicar Está Disposta Ou Disposta A Retomar A Relação E Com Isso Vejo Alegrias Merecidas No Caminho De Vocês Dois Os Problemas Que Existem Entre Vocês Serão Solucionados Por Que Porque Existe Uma Energia De Desejo Uma Energia De Agir Com Rapidez Essa Pessoa Sente Vontade De Falar Com Você Vai Vir Alguma Notícia Inesperável Dessa Pessoa Que Vai Fazer Vocês Se Aproximarem E Essa Pessoa Vem Te Fazendo Um Convite Vai Ser Uma Depois Dessa Conversa Muita Coisa Muda No Caminho De Vocês E Vai Ser Uma Conversa Muito Benéfica Vale Apenas Essa Conversa Vai Ser Um Divisor De Água No Caminho De Vocês Do Número Dois Tá Bom Então Você Significa Para Essa Pessoa Energia Do Amor Reconciliação Você Significa Para Essa Pessoa Simplesmente A Plenitude Tá Deixe Seu Nome Na Corrente Te Abençoar Posso Abrir Seus Caminhos Posso Trazer Tudo Aquilo Que Você Quer Para Sua Vida Viva São Pedro Lembrando É uma tiragem Para Várias Energias Se Não Combinar Com A Sua Faça Uma Consulta Particular WhatsApp Está Na Descrição Do Vídeo Pessoal WhatsApp É O 21 98 655 6776 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Espirituais Não Esqueça Disso Que É Muito Importante Opção 3 Nossa Senhora De Fátima O Que Você Significa Na Vida Dessa Pessoa Vamos Ver O Que Você Significa Lembrando Que Opção 3 São Para Pessoas Que Nunca Ficaram Juntos São Pessoas Que Nunca Tiveram Nada Amor Novo Amor Antigo Alguém Que Você Conhece Alguém Que Você Está Conhecendo O Que Você Significa Para Essa Pessoa Mentaliza Por Favor Essa Pessoa Desculpa Rouquidão Pessoal Traz Energia Dessa Pessoa Para Cá E Vamos Ver O Que Você Significa Para Essa Pessoa Viva Nossa Senhora De Fátima O Que Você Significa Para Essa Pessoa Lembrando Que É Para Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Aqui Pessoal Do Número 3 Da Nossa Senhora De Fátima O Que Você Significa Para Essa Pessoa Na Vida Dessa Pessoa Bom Você Significa Aqui Para Essa Pessoa O Início De Relacionamento Você Significa Energia De Uma Paixão Onde Essa Pessoa Te Deseja Onde Essa Pessoa Acredita Que Vocês Vão Ter Um Relacionamento Sim A Pessoa Acredita Que Você É Uma Grande Oportunidade Na Vida Dela E Ela Está Disposta Ou Disposta A Agarrar Essa Oportunidade Eu Vejo Aqui Uma Estabilidade Chegando Para Vocês Onde Vocês Vão Iniciar Uma Paixão Essa Pessoa Sente Que Encontrou Amor Dela Vai Agarrar Essa Oportunidade E Colocar Os Planos Em Práticas Por Que Essa Pessoa Tem A Consciência Que Você É A Pessoa Que Vai Fazer Ela Feliz Vejo celebrações Para Vocês Eu Vejo Momentos Felizes Eu Vejo Essa Amizade Sendo Recompensada E Vocês Atingindo Um Relacionamento Maduro Onde Vocês Estão Preparados Sim Para Acolher Benefícios Essa Amizade Vai Sim Virar Amor Duas Cartas Falando Da Mesma Situação Vocês Vão Iniciar Um Relacionamento Aqui Dez De Copas Fala De Uma Família Que Vocês Possam Sim Construir Você Traz Plenitude E Alegria Para Essa Pessoa Aqui Vejo Que Vocês Vão Sim Ter Um Relacionamento Por Essas Três Cartas Aqui Cartas Muito Positivas Onde Fala De Sucesso Também Estabilidade Transformações E Fala Gente Que Você Essa Pessoa Estão Juntos Para Ficar Para Virar Um Relacionamento Sério Vocês Pensam Juntos A Mesma Coisa E Vejo Aqui Vocês Criando Possibilidade De Terem Um Elo Onde Você Vai Ser Muito Feliz Ao Lado Dessa Pessoa Aqui Você Significa Para Essa Pessoa A Esperança De Um Relacionamento Sério A Esperança De Dias Melhores Essa Pessoa Entende Que Você Veio Na Vida Dela Para Poder Alavancar A Vida Dela Em Todos Os Setores Também E Você Veio Numa Especie De Concretização De Um Desejo Que O Desejo Dessa Pessoa Era Ter Alguém Que Pudesse Realmente Ter Uma Estabilidade E Você Representa Isso Para Ela A Sua Energia Na Vida Dessa Pessoa É Uma Energia Maravilhosa E Essa Pessoa Sim Está Muito Feliz Por Você Fazer Parte Da Vida Dela Canal Enigma Do Oriente Opção 3 Nossa Senhora De Fátima Surreal Muito Forte Desde Já Eu Te Convido A Deixar O Seu Nome Para Que Nossa Senhora De Fátima Abençoe O Seu Caminho Traga Para Você Tudo Que É Seu Por Merecimento Entendeu Olá Com o nome Das Pessoas Que Você Gosta Para Participar Da Corrente De Oração Da Nossa Senhora De Fátima Lembrando A Você Se Por Algum Se Por Algum Motivo Não Combinar Com a Sua Realidade Participe Da Nossa Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico O Whatsapp É 21 98 655 6776 Canal Enigma Do Oriente Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalhos Espirituais Tá Bom Vamos Aqui Para Opção 4 Santo Antônio Pessoal Mentaliza Opção 4 Para 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 Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Viva Santo Antônio Vamos Ver O Que Você Significa Na Vida Dessa Pessoa Traz Energia Dessa Pessoa Para Cá Pessoal Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Gratidão A Vocês Opção Número 4 Santo Antônio O Que Você Significa Na Vida Dessa Pessoa Lembrando Que É Para Quem Nunca Teve Nada Com Esse Ser Humano Traz A Energia Dessa Pessoa Para Cá Pessoal Aqui O Pessoal Do Número 4 O Que Você Significa Para Essa Pessoa A Carta 6 De Paus A Carta 6 De Paus Fala Que Você Significa Para Essa Pessoa Sucesso Você Significa Conquista Na Vida Dessa Pessoa Você Significa Vitória Por Isso Eu Vejo Momentos Favoráveis De Um Amor Retribuído Onde Vocês Vão Sintem Um Relacionamento Esse Relacionamento Vai Trazer Para Vocês Uma Superação Dos Obstáculos Que Vocês Tinham E Estavam Tendo Na Vida De Vocês Vêm Bons Resultados Aí Onde Vocês Vão Conseguir Sim Dominar A Vida Sentimental De Vocês Eu Vejo Aqui Essa Pessoa Querendo Saber Tudo De Você Essa Pessoa Entende Que Você É Uma Pessoa Essa Pessoa Sempre Esperou Alguém Para Ter Um Amor Assim Como Você Você Representa Para Essa Pessoa Felicidade Essa Pessoa Adora Quando Tem Notícias Suas E Essa Pessoa Já Tem Um Apego A Você Tremendo Quando Vocês Não Estão Juntos Essa Pessoa Fica Com Saudade De Você Aqui Essa Pessoa Já Se Encontra Muito Envolvida Em Você Essa Pessoa Pensa Demais Em Você Chega Sugar Suas Energias Tá É Uma Pessoa Que Tem Até Medo De Não Dar Certo Esse Relacionamento Porque Essa Pessoa Acredita Que As Coisas Sempre Travaram Muito Na Vida Dela E Ela Não Quer Que Acontecer Isso Com Vocês Por Isso Que Ela Quer Se Permitir Vivenciar Esse Relacionamento Na Só Vai Se Entregar Mais A Você Ela Vai Oferecer Estabilidade Vai Colocar Os Planos Em Práticas Vai Demonstrar Mais Paixões Porque Ela Tem Uma Paixão Forte Por Você E Eu Vejo Que Essa Pessoa Está Apaixonada Por Você E Vai Se Permitir Ter Esse Envolvimento Porque Essa Pessoa Entende Que O Seu Poder De Sedução Maravilhoso Essa Pessoa Ela É Apaixonada Por Você E Tem Muita Atração Aqui E Vocês Têm Tudo Sim Para Vivenciar Um Relacionamento Com Uma Qualidade Inexplicável Se A Pessoa Gosta De Você E Veja Que Ela Vai Se Permitir Ter Um Relacionamento Com Você E Essa Amizade Vai Para Outro Nível Esses São Os Significados Que Você Tem Na Vida Dessa Pessoa Você Representa O Amor Na Felicidade E A Esperança Que Ela Tinha De Viver Um Relacionamento Adequado Tá Bom Canal Enigma Do Oriente Compartilhe Esse Vídeo Se Inscreva No Canal E Gratidão Enigma Do Oriente